Vai dar alguma merda, velho. Vai dar alguma merda. Diga a eles, Laswell. Ou eu direi. O comando atualizou a designação das forças de Pharah. Tudo bem, mas em português isso quer dizer o quê? Eles estão na lista. Que lista? Dos terroristas estrangeiros. Ordenei meus homens a tratar o exército de Pharah como inimigo. O quê? São nossos aliados. Não mais. Mantenha apertada a coleira dos seus cães, coronel. Que ou eu vou te enforcar com ela. Chupa essa, coronel. Não podemos fazer mais nada. Podemos fazer muita coisa. Tô cansado, que me digam quem é amigo e quem não é. Alex, não. Vou voltar pro Urzi que estão. Não ficarei com as forças de libertação. O que está fazendo é ilegal. Tenho certeza de que tudo o que fazemos é ilegal. Apenas a parte boa. Você tem amigos por perto. Você também. Obrigada. Por tudo. Ainda não acabou. Acredite em mim. Sempre acreditei. Dez anos atrás. Dez anos atrás. Cativeiro. Aprisionado desde 99. Acorda. 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 Adia. Deixa eu te ver. Acorda, Fara. É? Quanto tempo você está na solitária? Dez dias. Você não está bem? Sem comida nem água. Irmã. Tudo bem. Eu aguento. Por que colocaram a gente junto assim? Estão te usando. Pra me pegar. Vão ter que me matar primeiro. Não, Hadir. Preciso de você vir. Olha. Ah, roubei uma chave. Pra quê? Vamos descobrir. Aqui, pega ela. Segura. Bom, esconde ela. O General Barkov está vindo. Ele sabe das mensagens. Ele sabe que você é Karim. Veremos. Olha. Um reencontro familiar. Que legal, filho. Quer que isso acabe? Fale a verdade. Meritina, Sklade. Façam ele falar. Ótimo. Peri. Tira as mãos dela, seu louco do caralho. Vou matar vocês. Espero que tenha gostado da visita do seu irmão. Talvez não o veja mais. Assim é. Cala a boca e vai pro canto. Não olhe para mim, Farah. Se você planejava escapar, é melhor desistir. É um desgraçado, velho. Vamos pegar você. Vere. Vê chega. Ali. Senta aí. Para. Cara, tortura, velho, é foda Não tem escapatória, para Ninguém vai vir te resgatar Eu tô no controle aqui Posso tornar a sua vida muito mais fácil Agora, me conta sobre o comandante Karim E as mensagens Vai se foda Segura sua língua, garota Foi paciente com você, mas agora acabou Fica acordado e você vai ver o seu irmão Uma última vez Ele vai te dar algo pra beber Entra, respira Fecha a cabeça, para, respira Eu pensei que queria ver o seu irmão Aguenta, de novo Respira, para, você consegue Caralho, mano, foda isso Que decepção, Farah De novo Quem é Karim? As mensagens são minhas Eu sou Karim Não, Karim é o líder Você é só a mensageira Novadi Eu achei uma das suas irmãs Eu não disse nada, Farah Está tudo bem, Asedri Silêncio A vida dela está nas suas mãos, Farah Fica acordada e ela vive Desmae e ela morre E chora-se Isso é mais difícil nessa vez Por aí não, Farah Não dá para segurar a respiração para sempre Vamos deixar uma coisa bem clara Eu é que não Te dei a chance de salvar uma vida Deixa eu te mostrar como se tira uma Não, ela está indifícil Não, por favor Nossa Caralho Olha o que me fez fazer Você deve ter fome, Farah Come Na realidade é um jogo Na realidade é um jogo, né Karim Sim Eu sei Eu sempre soube Agora que ele achava que seu irmão roubou de mim Continua Silêncio Eu dou um jeito nisso Esse país é um canteiro farto de terroristas Eu cheguei aqui para trazer a lei e a ordem para esse país E nenhum ladrão rebelde vai me deter Eu vou proteger a Rússia Você não salvou seu povo, Farah Karim Condenou eles Vão embora, vão fugir, pô Preciso de uma ferramenta A colher Perfeito Lâmina afiada Preciso de uma ferramenta Sim Ótimo Pedras Ah, quase Sim Sim Funcionou Sim Funcionou Posso usar isso para subir? Não me entra! Tenho que entrar ali. Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vou só... Vou só que eu não passo a frente. É o que mais? Um movimento. Um pão. Um pão... Um pão. Um pão... Um pão... Um pão... Um pão. O que é isso? Se você estiver aqui só tem uma saída. Você não vai passar por isso. É melhor que render. É isso. Estou chegando, irmãs. Estou chegando. Por aqui, irmãs. Você escapou. Sabia que ela escaparia. Os guardas saíram. Obrigada. Sora, vem. As armas estão aqui. Valeu, Radir. O Barkov matou a ZD lá embaixo? Sim. A gente vai matar ele. Os guardas estão voltando. Rápido, vamos pegar eles. Como? Aponte e atire até eles caírem, como a gente disse. Ao sul. Estou vendo eles. Muito bem, irmãs. Trancou os outros do depósito. Vamos pra lá antes que matem todo mundo. Tá. Tá. Para. Carinho. Inimigo. Atrasa mesmo. A fantasia é nossa, irmãs. Vamos. Fora. Sim. Beleza. Foi. Bom trabalho. Você também, irmã. A gente está treinando. Obrigada, Carinho. Soldado sem cobertura. Granada. Me der cobertura. Me der cobertura, gente. Sim. Beleza. Não. O que você esperava de um verme mundo? O que é isso? 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 O que é isso?